Pessoal, eu vou explicar para vocês agora o passo a passo do que eu preciso fazer para começar essa parede aqui, beleza? Primeira coisa, pessoal, aqui é a divisão, aqui é a cozinha e aqui já começa a sala, porque são ambientes integrados, né? Aqui na parte de cima, nós temos essa parte aqui, a cozinha começa para cá e para cá é a sala, então eu tenho que delimitar aqui, eu tenho que começar com o revestimento daqui para trás. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é delimitar até onde o revestimento vai chegar aqui. Como que eu vou fazer isso? Vamos com o nosso nível a laser aqui, nosso nível a laser da Dewott, patrocinadora do canal também, é Stanley Blackander, que é a proprietária da marca. O que nós vamos fazer? Nós vamos projetar o nível a laser aqui, lá no pé daquela viga lá em cima, para a gente poder delimitar o espaço. Começar com o revestimento daqui para cá. Então eu vou colocar o nível a laser lá e vou projetar isso aí para vocês verem, beleza? Então aqui, pessoal, eu tenho que pegar lá em cima, a cabeça lá em cima, para mim delimitar isso aí. Então o meu revestimento eu não vou poder passar dessa linha para lá, tá vendo? Agora, pessoal, o nível a laser ali embaixo, ele está projetando uma linha vermelha aqui, talvez não vai dar para vocês verem. Mas essa linha está lá na cabeça, lá em cima. Então o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que riscar e marcar, para que quando eu for começar com o revestimento, ele tenha que começar a dar linha para trás. Eu não posso avançar para a sala. Então o que eu vou fazer? Agora, vai pegar o nosso nível de mão, tá? A gente vai colocar aqui, ó, no pézinho da parede aqui, na linha vermelha do laser, e riscar com o lápis. Pronto. Agora a gente risca, pessoal, e delimita esse espaço aqui, tá bom? Virar um pouquinho para cá. Vamos delimitar esse espaço aqui. Dessa forma a gente faz o serviço correto. Vamos lá. Prontinho. Agora, pessoal, nós já temos ali a delimitação entre a sala, o risco pegou lá em cima também, pelo laser aqui projetado na parede, a gente consegue delimitar. Agora, o meu revestimento meteorológico começa daqui para trás. Então o meu revestimento meteorológico vai começar aqui, ó. Daqui para trás. Daqui é a cozinha, para lá é a sala, para lá é pintura, para cá é revestimento. Então, se você for fazer um apartamento que estiver conjugado, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é achar o delimitador aqui. Você tem que delimitar a sala e a cozinha. É importante fazer isso aí para você sempre ter o visual de onde para o revestimento, para que você sempre siga certinho. Sendo que essa linha também já me serve, pessoal, de prumo, tá? Como eu risquei com o nível a laser, essa linha já me serve de prumo também, beleza? Beleza?